A confirmação da manutenção normal dos serviços está neste documento. Nele, as empresas de ônibus de Florianópolis garantem que os motoristas e cobradores continuarão com o intervalo intra-jornada de uma hora. Esta era a principal reivindicação da categoria em audiência realizada ontem para a discussão das mudanças propostas pelo consórcio, que assume o transporte público da capital a partir de amanhã. A gente deixou bem claro, nós não queremos a greve. Agora, se nós não tivermos uma chance sequer para discutir o que a gente já tem de vitória esse tempo todo, nós somos obrigados a ter que fazer a greve. As alterações no transporte público passam a valer neste sábado. Serão 73 novos veículos, 132 novos horários e 4 linhas inéditas. Além da renovação parcial da frota e da adoção do passe livre para estudantes carentes, o novo sistema promete outras alterações. Uma delas é a disponibilização de informações pela internet. Desta forma, os usuários com um computador ou com um simples celular poderão saber, por exemplo, a que horas passa o próximo ônibus. E a tecnologia é aquilo que tem de mais moderno no mundo. A empresa que está sendo buscada é a referência mundial, é a utilizada esse sistema nas principais estados do mundo com muito sucesso. Apesar das novidades, motoristas e cobradores demonstram preocupação com o novo sistema. Eles temem serem escalados para trabalhar em trajetos que não conheçam e dizem que isso pode gerar atrasos e desinformação ao usuário. O pessoal da Transol que vão ter que fazer linhas para o continente, o pessoal que trabalhava no continente ter que vir fazer linha para o sul, vai ser um transtorno. Não há interesse das empresas de deslocar um funcionário que já faça uma linha para uma linha diferente que não é do seu conhecimento.